Revista coletiva com o professor Rodrigo Fonseca, professor em primeiro lugar, como está o Fonseca, 100% recuperado. Atualize aí o nosso público ouvido, os torcedores alvinegros, em relação à sua saúde. Muita gente perguntando. Olha, feliz com a preocupação, né? Acho que a partir do momento que eu saí ali, fui para a OPA, várias ligações, mensagens, até de número que eu não tinha registrado no meu celular. Todo mundo preocupado, mas já tranquilizei a todos. Que no momento foi mais uma desidratação, porque eu fiquei dois dias e eu não comia, né? Com bastante dificuldades. Mas foi uma coisa no momento do jogo, aí tem a adrenalina do jogo também, né? Você chega debilitado, mas graças a Deus já estou inteiro, pronto para trabalhar e procurar dar o meu melhor. Coloco para mais uma batalha de pontos, né? O Asa vem do empate, são três jogos. Que análise você faz em termos de pontuação? Estava dentro de um planejamento? Claro que o planejamento era nove pontos, mas sete. Estava dentro do esperado, dentro do campeonato que, querendo ou não, você vê que é bastante disputado? Olha, para nós, quatro pontos fora de casa é excelente. Nós fizemos quatro pontos fora de casa. Nós queríamos ganhar as três, mas tem uma outra equipe do outro lado também, que compete, que está buscando seu espaço. Principalmente no último jogo, uma equipe que estava com a corda no pescoço, jogando nos seus domínios. Tem que fazer o resultado de qualquer maneira. Um excelente resultado, sem dúvida nenhuma. Lógico que poderia ser melhor, mas a gente, somando esse ponto fora de casa, ficou de bom tamanho. O que dá para tirar de proveito da partida contra o CSE para a sequência do campeonato? Olha, se não me engano, eu estive no campo até os 35, 38 do primeiro tempo. Até o momento, estava um jogo totalmente controlado. O nosso goleiro praticamente não fez uma defesa difícil, tomando conta do jogo, dominando a partida. Depois do ocorrido, após eu chegar no CT, eu fui assistir totalmente o jogo novamente, inteiro. Depois, pela manhã, novamente, para a gente estar observando as situações, aquilo que ocorreu. Poderíamos ter saído com a vitória. Tivemos oportunidades claríssimas de gol. Claríssimas de gol, né? Poderíamos ter feito 2x0, onde no 2x0 a gente, sem dúvida nenhuma, o adversário não conseguia mais buscar o resultado. Agora você tem a volta do ESC. Naturalmente, ele volta ao time principal, ou permanece com o Paulina e o Bruno Menezes, ou vem com uma formação um pouco diferente dentro da Jacuipense? Nós temos as nossas maneiras de jogar. Nós não podemos ficar inventando. Temos que fazer arroz e feijão. Nós temos dois sistemas que o time joga. Em cima das duas situações que o time vem acostumando a jogar, a gente vai ver a melhor opção. A respeito também desse compromisso contra a Jacuipense, agora entra-se em jogos interessantes, em pontuação, alterna jogo em casa, jogo fora, jogo em casa, jogo fora. Esse da Jacuipense, o que você já tem de informação do time adversário? Também vem a evolução da competição, após alguns resultados ruins, o outro conseguiu, inclusive, encostar ali no asa. É outra equipe também que está invicta dentro do grupo. É uma equipe que nos últimos três anos ou quatro anos disputou a Série C. Acho que dentro do nosso grupo nenhuma equipe tem essa situação. Que já jogou Série C agora recentemente. É um time que merece respeito. Jogadores que jogou Série A de Brasileiro, Série B de Brasileiro. Temos que estar muito atentos para não ser surpreendidos. Fazer um grande jogo para a gente conquistar mais uma vitória. Eu acho que tem sido importante na questão dos contra-ataques. O jogo contra o Petroíno, o Asa criou muito e infelizmente não fez. E o resultado, claro, foi de 1 a 0. O torcedor ficou chateado. É melhor ir até a classificação ganhando de 1 a 0 do que você não fazer um bom jogo. E o tocante não conseguir fazer gols necessários que busquem essa goleada que o torcedor todo espera. É melhor ir com o arroz, comendo pelas beiradas, que lá na frente a coisa pode mudar a favor do time da hora pretende? Olha, se eu não me engano, eu estou no clube de 17, 18 partidas. Em uma partida apenas, nossa equipe não fez gols. Que foi contra o CRB aqui. Em todas as partidas, nossa equipe fez gols. E cria-se uma enormidade de chances dentro da partida. E não é uma nem duas, são chances claríssimas. Se você pegar aqui no jogo do Petrolina, tivemos frente ao goleiro, dentro da pequena área. Lá no último jogo também mesmo, dentro da pequena área, sem goleiro. Nós estamos criando. As oportunidades, elas vêm aparecendo. Basta a gente estar um pouquinho mais tranquilo para acabar pôndo essa bola para dentro e dar mais tranquilidade no jogo. O caso é importante, né? A torcida. O que você espera dela nesse jogo? Sem dúvida nenhuma que a nossa torcida é preponderante dentro do nosso apoio, né? Que empurre nossos atletas, aquele fervor, né? Que incentiva, que faz os atletas correrem, né? Que faz eles se doarem cada vez mais. Esse é o fator que nos ajuda demais. Então, nós contamos com a presença do nosso torcedor para que possamos ajudar em busca de mais uma vitória. Então, nós vamos lá.